Fala pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do canal Gazeta do Povo, a qual já quero deixar os créditos trazendo as últimas notícias do dia, né? Praticamente aí a última notícia, o último programa do ano, do ano, do mês de janeiro, o mês que dura 300. É o mês que dura um ano, né? Segundo especialistas aí, janeiro é o mês mais grande do ano. Eu acho que a sensação da falta, né? Daquela coisa que faz a gente rir e a tristeza acaba aí trazendo a sensação de que janeiro é um mês gigantesco. Deixe o seu like se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal, ajuda a gente a crescer aí. Bora lá assistir esse corte, vale a pena ver até o final. Está bem interessante. Cristina Grêmio, como sempre, representando a nação brasileira. E ela, a ela chamou a atenção que num documento de 280 e tantas páginas, produzido por dezenas de supostos voluntários da educação, ao longo de três dias de discussões, eles chegaram a mencionar essas palavras nessa quantidade de vezes. Então, se há realmente um interesse em melhorar a educação, por que depois de três longos dias de discussões, de debates, de plenárias ali, debates em termos, né? Porque era só monólogo ali, não podia ninguém debater nada com eles se falasse diferente. Mas por que eles só citaram duas vezes português? Só quatro vezes matemática. Não citaram nenhuma vez norma culta da língua. Por exemplo, para mim, que nem sou da área de línguas, de letras, eu sou da área de comunicação, jornalismo, mas para mim, qualquer documento que se propõe a pensar a educação brasileira pelos próximos dez anos tem que dizer a norma, começar. A norma culta da língua portuguesa não pode ser abandonada em sala de aula. Ainda que professores usem linguagem coloquial ao passar os conteúdos para seus alunos, eles precisam respeitar a norma culta da língua portuguesa. Isso tem que estar no documento. Em algum momento, nem que seja na introdução. Não foi citado. Não foi citada a palavra acadêmico, que diz respeito a tudo isso. Não citaram. Mas aí eles se preocuparam muito em falar. 150 vezes eles falaram em inclusão, preconceito, discriminação e inclusão. Inclusão, preconceito e discriminação. 132 vezes eles falaram em meio ambiente e sustentabilidade, mas com aquele blá, blá, blá do pânico climático que eles espalham pelo mundo sem nenhuma ciência. Não tem ciência nas discussões dessa turma. Tanto que eles achavam que a Amazônia de Bolsonaro estava em chamas, sendo destruída, e a de Lula, com 50% mais queimadas, está salva. Eles achavam também que tinha ginafa na Amazônia, mas isso é uma outra questão. Aí aqui, desigualdade, 139 vezes. É uma palavra importante? É. Mas para um documento que vai falar da educação nos próximos 10 anos, não tão importante, a ponto de aparecer 139 vezes. E aí, quando a gente vê essas palavras ou expressões carregadas de ideologia, de extrema esquerda, é assustador. Racismo e misoginia, 29 vezes. Orientação sexual, 18 vezes. Por que a expressão orientação sexual precisa estar em um documento que está pensando a educação brasileira para os próximos 10 anos? Esse é um dos pontos nevrálgicos, porque as famílias brasileiras, em uníssono, acham que orientação sexual é algo que vem da educação da família. Os pais passam para os filhos seus valores, suas considerações a respeito de sexo, e a escola ensina ciências, aparelho reprodutor, como funciona. Isso aí é ciência. É separado. Orientação sexual, 18 vezes citada no documento. Aí a gente vem lá, como você citou, golpe, impeachment, Bolsonaro e Temer. Meu Deus do céu, né? O tal do LGBTQIAPN+, agora está quase chegando na letra Z já. 20 vezes, 25 vezes citadas. Enfim, é bizarro. A gente começa a olhar e é bizarro. Sem falar aquilo que a gente já mostrou ontem, não sei se a gente vai ter a oportunidade de colocar no ar de novo, alguns prints do que foi a entrada para o pavilhão de discussões onde essa gente estava discutindo esse tipo de coisa. Era uma banca de livros. Olha que bacana, né? Pessoas aqui, pais, mães, professores que vêm discutir educação podem adquirir livros aqui. Mas só tinha livro de marxismo. Só de Che Guevara, Lenin, Marx, doutrinação marxista, feminismo, antimisoginia, blá, blá, blá. É só, é pura ideologia. Com aquele rancor e aquela raiva, aquela vingança que eles derramam pelas narinas e cospem na nossa cara ali, como se eles fossem os donos da verdade. E, no final, vendendo botãozinho de Viva Ramaz. Ou seja, é uma deturpação de tudo, tudo que existe de bom na humanidade. O que tem de ruim, eles compilam, jogam ali na entrada do evento da educação. Claro que não pode sair coisa boa de um lugar desse. Então, além do Congresso extremamente atento nos próximos meses, e nós, eleitores, sociedade civil, que atua como fiscal dos eleitos entre uma eleição e outra, porque nós temos a função de eleger, mas depois não podemos esquecer da nossa função de fiscalizar. E é isso que a maioria esquece. Vai curtir sua vida, não quero nem saber de política e tal, e eles ficam fazendo esse tipo de coisa, que vai invadir as salas de aula dos nossos filhos. Mas, além de monitorar os nossos parlamentares para que eles não aprovem esse lixo, e tem que chamar assim, é um lixo que foi produzido aqui nessa Conai 2024, Conferência Nacional de Educação, produzir um lixo, um lixo ideológico extremista de esquerda. Além de monitorar os parlamentares, precisamos monitorar os cadernos, os conteúdos dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos primos mais novos, enfim, quem tem criança na família. E adolescente, a gente precisa estar conversando com eles. Claro que a gente não vai ficar monitorando material escolar de adolescente com a mesma atenção que a gente faz com filhos menores, mas precisa de conversa dentro de casa. O que foi conversado na sala de aula? Qual foi o tema que você estudou? Deixa eu dar uma olhada no teu caderno, no teu livro. Como é o nome desse professor? E liga lá no colégio, pede para uma reunião com o professor, dá uma conversada. Sem briga, mas debate. Olha, eu vi o conteúdo que foi passado para o meu filho, e não só eu não concordo com aquele conteúdo, como eu trouxe uma sugestão aqui de um conteúdo mais abrangente, que pode tratar desse mesmo tema, mas de uma forma mais ampla. Porque não está havendo esse diálogo entre famílias e escola. Muito por culpa das famílias e muito por culpa das escolas. Porque foi feita essa cisão que é parte do comunismo. É a parte do vamos controlar a sociedade. Como? Doutrinando os pequenos para que eles virem células de resistência dentro de casa e as famílias se dissolvam. A gente está em pleno processo disso. Temos que ter consciência. É triste, mas está acontecendo. No mundo. Não é só aqui. Mas aqui é representado por essa extrema esquerda lulista, rancorosa, intolerante e pior, ignorante. Porque se estudasse, jamais, jamais colocaria esse tipo de conceito aqui no plano de educação. É isso aí. Essa fiscalização que a Cris falou, a gente faz também como cidadão, como imprensa também. Coisa que muitos outros canais jamais chegam perto de fazer. Então, assine a Gazeta do Povo. Cinco reais por mês nos primeiros seis meses e nos ajude também não só a manter o nosso programa sem rodeios, mas toda a nossa grade. Serrão, 39 vezes foi mencionada a palavra gênero. Analfabetismo, 14 vezes. Isso não pode ser um plano que vai servir para a educação, né, Serrão? Até porque essa galerinha aí não tem a menor ideia do que seja educação. Vamos lá. Educação é a soma. Soma, sabe o que é soma? Da formação moral familiar mais o ensino de qualidade. O ensino de qualidade, ele pressupõe o domínio das disciplinas básicas para o desenvolvimento da criança e do jovem. Ele tem que ter o domínio pleno da língua pátria, tendo total conhecimento de como se utiliza a norma culta. Por quê? Porque se você aprende a usar a norma culta, você vai ter como também aplicar a coloquialidade nela. Você vai ter leitura. Você vai aprender a ler, interpretar, entender aquilo que está sendo colocado no papel, na tela. Agora é na tela do computador. Esse pessoal não se ligou ainda nisso? Estamos em plena era tecnológica, mundo digital. E essa turma está falando de Karl Marx no século XIX. Entendeu? Vamos viver o tempo presente para poder construir o futuro. Porque essa galerinha, ela opera com um passado equivocado que destrói o presente e inviabiliza o futuro. Então, vamos quebrar essa linha. A educação também, essa formação educacional, esse ensino de qualidade, pressupõe que você domine a matemática, a lógica, as ciências, a tecnologia. É isso. Não é magia, é tecnologia. Não é picaretagem ideológica. É conhecimento que você vai construir de verdade. Construção gradual do conhecimento. Eu digo aqui, repito aqui, você pode usar até as teorias do modelo Paulo Freire para educar. Sabia que você pode usar? Mas se você usar, sem a intenção idiota, malvada da ideologia. Como técnica, aquele modelo Paulo Freire até serve para aprendizagem. mas quando entra a ideologia, nossa, e aquilo vira uma salada de formação de imbecil. Então, as famílias brasileiras precisam entender que é esse processo de destruição da própria base familiar que é feito dramaticamente, que a gente fala isso, da escola para a família, para o lar. está vendo esse processo de destruição? Na escola, você hoje tem um professor que não tem a formação ideal para estar preparado do aluno. Ele está muito mais comprometido em ensinar ideologia do que preparar aquele jovem, aquela criança para construir o seu conhecimento com base na palavrinha mágica. Essa sim, liberdade. Liberdade é fundamental. essa turma da ideologia, tudo, não conhece essa palavra. Ou melhor, quando a usa, usa a palavra liberdade de maneira corrompida, de maneira mentirosa, de maneira ilusória, e não a acepção real da palavra liberdade, que a liberdade, ela só existe se ela for aplicada dentro de um conceito legal, de um conceito moral, e de um conceito de estabilidade que dá legitimidade ao exercício dessa liberdade. Não é palavra que possa ser proclamada em vão. Quando ela é usada de maneira indevida, ela se transforma em libertinagem. Libertinagem não combina nem com educação e nem com bom ensino. Então, a gente precisa trazer a nossa turma para uma discussão séria. os próprios conservadores agora estão acordando para essa importância. Aqueles que se definem conservadores, aqueles que se definem direita no Brasil. Não sei se são realmente, o que significa de verdade ser conservador e ser de direita. A gente está construindo ainda essa identidade. Mas essas pessoas acordaram, estão vendo que precisa haver uma mudança no modelo educacional, e mais ainda no modelo de ensino do Brasil. Então, esse é o momento do despertar, esse é o momento do debate. É por isso que os segmentos esclarecidos da sociedade brasileira têm que ir para cima dos políticos. Eu digo aqui todo dia, vou repetir todo dia, a saída da mais grave crise institucional que estamos vivendo, ela só tem solução pela via da política. Política pressupõe de diálogo, debate e apresentação de ideia, apresentação de solução para resolver problemas concretos. Ou fazemos isso, ou seremos o país da ignorância que extravanca o progresso, como dizia um humorista do programa do Chico Anísio, lá atrás, na década de 70. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo, último vídeo do Gazeta do Povo do mês, último cortezinho que a gente vem trazendo aí para vocês do mês de janeiro, o mês que não passa, o mês que demora muito para passar, mas passamos, né? Pensemos e agora esperar o que vem aí em fevereiro, porque o negócio está a cada dia que passa mais complicado, silenciaram o ex-presidente Bolsonaro agora nessa semana, semana de janeiro, já mandaram um recadozinho para ele lá, após ele fazer a live, a PF foi na casa do filho dele e levaram tudo até de quem não tinha nada a ver com a paçoca, mas é assim que eles atuam, sempre no medo, porque eles não conseguem, pessoal, eles não conseguem ter opositores, né? qualquer um que for oposição a eles, eles não conseguem vencer, então, eles têm que destruir os opositores para que eles vençam sempre, olha o que acontece nos países vizinhos, aonde esse pessoal aí está no comando, no controle, olha só o absurdo que acontece, eles não têm opositores, porque eles colocam os opositores deles sempre atrás das grades, ou tentam de alguma maneira eliminar a concorrência, né? E infelizmente é assim que eles atuam. Vamos dar uma lida aí nessa notícia aqui. A reação de Bolsonaro após áudio vazado de Zé Trovão, e aí Bolsonaro expressou constentação diante do áudio em que o deputado federal bolsonarista Zé Trovão inadvertivelmente gravou, fez críticas severas ao ex-presidente, rotulando-o como o maior mal exemplo para a política. Olha aí, é o Zé Trovão, é o Zé Trovão, né? Conforme informações da coluna do Paulo Capelli, Metrópolis Bolsonaro comunicou à pessoa próxima que já ofereceu considerável apoio ao Zé Trovão englobando questões para além do contexto eleitoral. Ele afirmou que jamais imaginaria uma postura desse tipo por parte do seu aliado. Gente, a minha tese se confirma a cada vídeo que eu faço. Deputados e senadores só estão ali para receber o deles. Eles vão lá, falam um monte de coisa, falam um monte de asneira, mas na hora de ação, agir, a gente não vê eles agindo, é só benefício próprio. Colocou aqui no bolso, obrigado, é por isso que a gente vê um monte de direita indo por outro lado. Eles não estão nem aí com mas o parlamento é direita, é direita até que cante, cantou, já era, bota a favor do governo. do governo.